Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje galera nós estamos de volta em mais um episódio da nossa série de sobrevivência O Survival aqui na nossa querida Vila dos Mobs Na verdade eu mudei né, agora chama Vila dos Monstros Porque a gente tá focando em construir casas para os monstros né A gente já tem do Creeper, temos a da Bruxa, do Esqueleto, temos o do Zoom e Pigma E agora construímos, ah não, temos o do Guardia E no último episódio nós construímos esse prédio bonitinho aqui que representa o Zumbi galera Eu tô muito feliz como tá ficando a Vila, tá ficando cheio de casinha, tá bem agradável Vejo que vocês também estão gostando porque os episódios estão recebendo bastante likes Então obrigado mesmo galera, eu continuo pedindo que vocês continuem deixando o like de vocês pessoal Deixa o seu joinha aí pra apoiar o feedback do vídeo e apoiar o feedback da série Vamos continuar nossa meta de 15 mil likes, eu conto de coração mesmo com o like de vocês Então não pensam nos eles, já deixa o seu joinha aí, não custa nada, é rapidinho e ajuda demais Então vamos pros 15 mil likes, União dos Cabra Safados Unidos E galera, hoje não vai ser diferente, nós vamos continuar a construção aqui na Vila dos Monstros E qual vai ser a casa que eu vou fazer hoje galera? A casa de um dos monstros mais comuns do Minecraft, junto com o Zumbi e com o Creeper Aranha galera, hoje eu já abri esse espaço aqui, tá tudo muito reto, não tá bonito Mas é porque eu tô mais preocupado em abrir espaço por enquanto do que depois Pra deixar pra depois refinar e deixar bonitinho Mas por enquanto eu só quero abrir espaço pra gente poder construir mais casas E aqui é onde eu vou construir a casa da aranha Então vamos começar aqui galera, como eu sempre tenho feito Eu deixo já os blocos que eu vou precisar mais ou menos aqui, eu acho que são desses E eu vou colocar a casa pra cá, pode ser mano, aí eu venho pra cá sim É, ok, um, o que que vai ser pessoal? Vai ser um quadrado de 7 por 7 Então a gente já tem aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que 1, 2, 3, 4, deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem que ser assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tá certo galera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, não, tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Beleza, tranquilo Aí agora eu vou colocar aqui Uns 2 por enquanto É, pode ser 2 mesmo Depois, acho que eu vou aumentar, tá galera? Eu vou aumentar Porque eu vou precisar de mais Ah, ok Aí agora a gente vai quebrar aqui no meio E vai colocar essa blacked hardening clay Eu poderia até pra representar mais a aranha galera Usar ou o carvão ou a lã preta mesmo Mas uma casa preta galera, eu acho que ia ficar muito feio Não ia ficar agradável a minha vista Então falei, não, não vou fazer isso Tá galera, eu vou precisar de mais um bloco de altura, tá Essa casa precisa ficar um bloco mais alto Vocês vão entender porquê, tá Deixa eu subir aqui então Tá, ok Porque o que acontece galera Aqui a gente vai colocar Olha só, a gente vai quebrar Não sei se o que touch Vou pegar aqui o painel de vidro vermelho A gente vai quebrar aqui Aqui E aqui Aí olha só A gente, não, não, pera, pera Confundi galera Confundi tudo, pera Não é aqui É aqui Aqui E aqui Aí Beleza É como vocês devem imaginar A gente vai colocar aqui painéis de vidro vermelho Que vão representar aqui O olho da nossa aranha Fica bem legal galera Fica parecendo um olho mesmo de aranha Tá Ok Aqui Aqui nós vamos preencher Mas eu consegui dar uma ajeitada Até que eu achei ela bonitinha no final das contas Vocês vão entender cara Já já vocês vão entender Ok Já temos aqui uma cara de uma aranha Aqui eu acho que eu vou ter que Peraí pessoal Eu vou dar uma passadinha de terra aqui Embora eu acho Não sei agora Tô em dúvida Deixa eu tirar isso aqui tudo Rapidinho pessoal Rapidinho Cara tem duas picaretas acabando Mano Muito tristes Muito tristes Vamos lá Pera 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 Boa Pronto Acabou galera Ótimo O que eu vou fazer agora A ideia é a gente pegar essas escadas de Spruce Wood aqui Fazer o seguinte Vai vir aqui assim Aqui Aqui E aqui E nós vamos colocar Não aqui não deu Peraí pessoal Eu vou ter que fazer o seguinte Aqui 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 Ai Ai Sai Nossa mano Já tá entardecendo Velho O lasqueira Viu Estranho Que é lasqueira Demais Deixa eu colocar Aqui Eu vou tirar essa espada Que eu não vou precisar Vou tentar trabalhar rápido Aqui Velho Ok 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 Depois eu vou limpar mais aqui Tá pessoal Agora nós vamos fazer A mesma coisa Do lado de cá Vou até fazer mais rápido Aqui Porque agora eu sei Que eu tenho que fazer isso Não tem jeito Beleza Boa Aqui a gente já tampa de terra Ok Vai dar certinho Vai dar certinho Galera Não vai Faltar nem nada Ok Ok E ok Qual que é a ideia Galera Isso aqui vai representar As patas da nossa aranha Claro Já dá pra ver Que é isso Mas Eu também queria Passar uma ideia Como se fossem Como se fossem Umas vigas De sustentação Da casa Como se a sustentação Viesse do lado de fora Entendeu É Eu não sei Se passa muito bem A ideia Que eu queria Não Mas eu não acho Que fica ruim E o legal Que a gente consegue Subir pro segundo andar Agora Muito fácil Porque agora A gente vai precisar De um bocadinho De slab Eu vou fazer aqui O telhado com vocês Mas antes Galera Eu vim aqui no meio E vou quebrar Isso aqui tudo Porque futuramente Teremos uma chaminé aqui Ok Então já deixo de marcação Ok Vamos voltar aqui O que eu vou fazer agora Galera Eu vou vir aqui Nesse ponto aqui Do slab E vou fazer o seguinte Telhado simples Telhado escadinha Galera Só que eu vou tomar cuidado Aqui pra não cair Puxa mais um Pera Beleza A gente vai puxar Aqui também Só que agora Eu vou tampar Aqui Aqui Ok Tampei aqui 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 a gente vai Continuar puxando Ok Do outro lado Vamos fazer Exatamente A mesma coisa Galera Vamos lá Tá Aqui Eu vou tirar Eu acabei de colocar isso aqui Mas eu vou tirar o do meio Porque da mesma forma Que eu quebrei aqui Por causa da chaminé Vai rolar a mesma coisa Que o telhado E aqui Eu vou Só Colocar aqui Aqui E vamos colocar Nossa galera Vocês estão escutando foguete Velho Me desculpa Se vocês estiverem ouvindo foguete Para de soltar foguete Mas então galera O telhado Por enquanto Vai ficar desse jeito Aqui que vocês estão vendo Apenas Cara Eu acho que eu até posso Passar aqui já Embora tá acabando Minha madeira Ok Aqui assim Eu também posso Deixa eu aproveitar E fazer mais aqui Cara Que mesmo que o crafting table Tá aqui Ufa mano Achei que tava longe Longe de casa Ok O negócio é só fazer slab mesmo Eu vou me virar com slab Aí que a gente termina de puxar E vou puxar aqui Por enquanto só Tá Tá aqui Tá feito Beleza Galera Eu vou deixar assim Por enquanto E vou comer o meu franguinho Nossa Solta se pondo Tá Eu vou ali Esperar o sol terminar De se pôr Vou dormir E aí eu volto Pra gente continuar Nossa construção Porque agora Vem uma parte Muito interessante Da nossa casa Manolo Manolo Dei sorte Encontrei mais algumas Blue Rajne de Clay Naquele nosso baú Que tá virando baú De todas as coisas Mas ok Galera Olha que interessante Que a gente vai fazer agora Por que eu tô com Blue Rajne de Clay Porque eu acho que vai ficar Vai deixar a casa Mais interessante Pessoal A gente não tem só A aranha normal No Minecraft A gente tem uma aranha Que é menor que ela Que é a aranha de dungeon Que a gente encontra Em minas abandonadas Então O segundo andar Vai ser uma aranha menor Vai ser o segundo andar Menorzinho E a ideia é essa mesmo Galera A gente faz aqui Pera aí Deixa eu ver aqui Aqui assim Boa A gente vai puxar aqui Olha que interessante Galera A gente vai fazer aqui Como se o segundo andar Fosse a Opa A aranha De dungeon Entendeu? Só que eu não sei Se eu vou ter a ajuda suficiente Mas tudo bem O objetivo é pelo menos Mostrar aqui Eu acho que eu não vou ter A ajuda suficiente Galera Vou ter que coletar mais Eu até tenho mais A aranha de clay Mas eu vou ter que pintar Fazer mais tintura Ok Aqui ó 1, 2, 3 Pera 1, 2, 3, 4 Aí eu pensei Colocar aqui Aqui Quebra aqui Não consegui pegar Caiu lá embaixo Aí a gente põe aqui Os olhinhos da nossa aranha Cara É muita viagem Isso na minha cabeça Mas tudo bem Aí aqui Olha só Eu poderia Colocar mais escadas Aqui ó Só de enfeite mesmo Olha só Tá vendo? Caraca Isso é meio viagem Mas é como se fosse As pernas da aranhazinha Vamos ver Será que eu consigo Não Acho que 8 Não vai rolar Tá Cadê Tá Ok Acho que eu te perdi Minhas spruce wood Ah mano Que pena Que eu vou precisar De mais argila Isso vai dar trabalho Tudo bem Nossa Pra que eu fiz isso tudo Eu só precisava de duas Aí eu vou lá E faço um monte Vai ficar bonitinho O resultado final Acho que vai agradar Galera Fazer o seguinte Agora Vou tampar aqui ó Esse primeiro patamar Ok Porque aí dá pra colocar Escadinha que eu queria Aqui pelo menos Entendeu? Ok Ok Mano Isso aqui vai ficar legal Velho Isso aqui vai ficar legal Eu posso até pegar aqui ó Por cima Dessas aqui Quebrar e colocar Mais janelinha aqui ó Só pra Dar mais janela Pra casa Aí aqui a gente quebra Cara Será que Eu consigo pegar As argilas que caíram aqui? Deixa eu ver Olha Quatro argilas Cinco argilas Isso é bom Dá pra terminar Pelo menos Esse lado de cá Mano Cada argila aqui É necessário Ok Pã 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 Boa galera Vai no coquei aqui não Que coisa doida Tá Ok pessoal Não tem jeito Vou precisar de mais argila Eu vou lá Terminar de craftar Vou precisar Não acho que Não tintura eu tenho até Eu vou precisar É só pegar argila mesmo Cara Mas como vocês podem ver Dá pra saber Que é uma aranhazinha Pequenininha Ali em cima da aranha Grandona Muito legal Cara Ae Boa E o legal galera É que a gente acaba Fazendo duas casas em uma Quer dizer Dois mobs Em uma casa só Isso é legal também Ah não precisava ter vindo aqui não Eu queria aproveitar E já vim subir na chaminé Eu pensei em fazer assim Por enquanto Bem basicão Depois eu vou puxar um pouquinho Um bloco pra lá Depois Se eu entender melhor 17 Tá Agora se não der também Pelo amor deus Pelo amor deus Gente Pelo amor deus Ok Aí aqui Eu vou Passar o slab Bem rapidinho aqui Pã 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 Beleza Ok Quero ser bem rápido Galera Ser bem rápido aqui Ok Pã Pã Boa Aí aqui Eu só tenho que ficar de olho Tranquilo Ser tranquilo também Pronto Aí aqui A gente vai colocar Aqui Ok Ok Boa 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 Tá Aí a gente termina colocando Aqui assim Tá bom Não precisa ser grandona Chaminé não Eu não sei se eu boto mais um Ai Agarrou Nossa Deu um lag cabuloso aqui Desculpa galera Será que sim Tá bom Mais discretinho assim É melhor Pode ser Assim dá pra ver De boa Olha só Que bonitinha E pra terminar Nossa Mano Tá dando muito lag O que vai acontecer Olha Caraca bicho Mano Olha isso Galera Desculpa Pronto Tenho a reiniciada Pra ver se melhora Esse lag do capiroto Parei justamente Onde eu tava Galera Deixa eu vir aqui Rapidinho Que a gente tá quase terminando a casa Então eu queria aproveitar e pegar uma parada aqui Galera Ok Esse aqui que eu queria E eu posso pegar um matinho também Tá Vou aproveitar e pegar um matinho Porque matinho é vida Caraca mano Ai que susto mano Como é que meus frangos Aconteceu isso Que isso bicho Tá Ok Eu estava terminando aqui O que que eu vou fazer galera Pessoal Nada demais não Só Um Dois Pode ser só dois Três Três Isso Aqui ó Só pra fazer isso mesmo Brincadeirinha Simples Não Eu vou diminuir um pouquinho Não me incomodei com isso aqui tudo galera Não sei Vou diminuir um aqui É Assim ficou mais agradável Sei lá Bem simples E tá pronto galera Olha só que legal que ficou a casa Tinha tudo pra ser uma casa sem graça Feinha e tal Mas eu consegui dar uma contornada de leve Eu posso colocar aqui também Uns canteirinhos de flor Pra ficar agradável Com trapdoor Eu aposto que tem trapdoor lá Mas deixa Vou pegar aqui Vou fazer Eu preciso de quantas trapdoors Tem zumbi aqui mano Eu não iluminei esse lugar Trouxe mais aqui tudo em Oito Oito trapdoors Aqui 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 Nossa senhora Pera 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 Ok Aqui eu já vou colocar algumas flores Olha Já dá pra até pegar essa aqui Vou roubar essa aqui Já ponho aqui Nossa Ok Aí aqui galera Eu só vou Só pra dar uma enfeitada de leve A gente pode pôr sim Entendeu Assim Põe uns matinhos aqui também Pra ficar bonita Bip Aê Boa E aqui também Só pra não ficar solto Tão isso aqui Entendeu Boa Aí galera Ficou mal Cara Ficou agradável essa casa Velho Sério Tinha tudo pra ficar tão ruim Se eu tivesse feito só a casa Só a parte de baixo Ela ia ficar muito desagradável Mas desse jeito ficou muito bonitinha Cara Eu vou aproveitar E vou ali Tá cheio de flor amarela ali E eu vou pegar você Uma Duas Três Beleza Se eu precisar de mais depois Pras outras casas Eu venho cá e pego Galera Cara Temos uma Bernardo Bernardo A fanpage mesmo Vai colocar o seu nome E a cor da lã Que você gostaria de ter Aqui no Survival Querido da galera Beleza Então é isso pessoal Eu fico por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Lembrando que se vocês curtiram Não esquece de deixar aquele joinha Baca No de debaixo do vídeo Pra ajudar a divulgar o canal Vamos tentar Chegar a meta dos 15 mil likes Isso ajuda mesmo Até pra divulgar Favoritar Compartilhar o vídeo Isso tudo ajuda muito A divulgar o canal do Jazz Go Então você curte o meu conteúdo Me ajuda A que mais pessoas Possam conhecer o meu trabalho aqui E você que não é inscrito aqui Clica nesse botãozinho vermelho E se inscreva Pra não perder nenhum vídeo Eu lanço vídeo todos os dias Meio dia e às seis da tarde Daí você vai ser notificado Sempre que sair um vídeo novo Beleza Ok pessoal Eu fico por aqui Até a próxima Falamos e fui Tchau pessoal Tchau